Hoje é Belum Hamutu com o UNDP no Governo do Japão. Foi treinamento quando a eleição inclusiva. Foi jovem eleitor Sira e Hauai Kuse. Berta Teli, quarta-feira, diretor da Organização Não-Governamental Belum, Luís Siménez Sateten, formação em Atohacbit, conhecimento, foi ensaio Sira Nen, quando a eleição inclusiva. O objetivo da UNDP no União é que a gente tem que ter de novo grupo jovem e inclusivo. A gente tem que ter de novo formação para a UNDP no União, não vamos continuar a disseminação e informação com a lei eleção. O participante Januário Kolo agradece a oportunidade, também a gente tem que ter de novo conceito e lição inclusiva. A gente tem que ter de novo formação para a UNDP no União, mas a sociedade está tomada para a eleição inclusiva. O serviço que a gente tem que ter de novo, a gente tem que ter de novo formação para a UNDP no União, e a gente tem que ter de novo formação para a UNDP no União, e o livro quando vai, eleição inclusiva, vai amizovem, vai jovem feto, jovem mane, vai o processo eleitoral e momento também quando vai a festa democrática. Participa em formação, né? Fui em Saibê, Siknang, Lima Nulo, Rússia, Subregião Pantemacassar, Região Administrativa Especial Oecusi, Ambeno. Rússia Oecusi, Paulino Márquez, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Siraceluk.